Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece? Fabiano, calma lá na parede, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e todos vocês que estão conosco no canal, sem a parceria, perdão, de vocês, não dá. Passou a primeira vez, curtiu, dá o seu like, divulgue para os seus amigos. Quanto mais parceiros no canal, melhor. Muito bem, agora acho que eu vou atender o Ricardo Lima. No particular, no WhatsApp, dia 5 de setembro de 2020, sábado, a uma hora e 32 minutos da tarde, o Ricardo Lima comentou comigo que está feio, ou seja, de que o saco de arroz foi para R$ 22,00. Neste domingo, dia 6 de setembro de 2020, eu creio que por volta de meia-noite, certo? Nas notificações do Facebook, eu devo ter constatado uma outra informação, a correria, esqueci de colocar a informação aqui, e da página direita de Caruaru, se eu não me engano. Se não foi nessa página, foi alguma outra página relacionada à política, à direita, se eu não me engano, no Facebook, do qual nós também somos cadastrados. Se eu não me engano, havia um comentário de alguém que dizia que a esquerda não afirmava, perdão, é isso mesmo, não afirmava para ficar em casa. Complicando a economia, os fatos estão aí para sinalizar. Aí eu deixo a nossa clássica pergunta, até então. O que você acha sobre isso? Aí coloquei aqui, pesquisar no Google Chrome sobre isso. Realmente, coloquei porque é importante a gente usar as fontes que a gente tem, no sentido de ampliar a informação, confirmar a veracidade dos fatos. Pois é, não se falava que, tudo bem, tem que salvar vidas e depois a economia se recupere aí. Será que salvou tantas vidas assim aí? A economia está em frangalhos, é o resultado de toda essa bagunça aí, entendeu? Eu vou ter que ser obrigada. Na verdade, eu concordo com as duas opiniões. Tudo bem, aumentou demais o preço. Mas então, não era para ficar em casa? Agora aguento o que vem. Aonde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece. Tem mais? Tinha a bota ou...